Na Serra do Mar, na Jureia, no Brasil de Norte a Sul É tão bonita a Bahia, Olinda e Foz do Iguaçu Festa e agito, porto seguro, carnaval ensalado Calor do Nordeste, Fortaleza É só alegria, amor, vale a pena conhecer E curtir a natureza, sol, praia e cachoeira Cercados de beleza, encontro das águas em Baçai Praia de pipa e natal, passeio de barco O Rio São Francisco e também o Pantanal Que a diversão vá pra flor e pra Lagoa da Conceição E é do mel no Paraná Aproveitar o verão, vale a pena conhecer E curtir a natureza, sol, praia e cachoeira Uma cerca de beleza Lagoa da Conceição E curtir a natureza, sol, praia e cachoeira